Saúde, previdência e assistência social. Essas três áreas do governo compõem a chamada Seguridade Social, que deve ser assegurada a todos os cidadãos brasileiros. Todo ano, o governo destina orçamento para cobrir os gastos da Seguridade Social como um caixa único. A nova Previdência prevê que essas três áreas sejam separadas, para que o cidadão conheça melhor os gastos de cada uma delas. Quando você olha essas coisas em conjunto, talvez não fique tão claro onde está o rombo, quais são as diferenças entre um e outro. Então, à medida que o governo publique, vamos dizer, contas separadas, isso torna mais fácil para o cidadão ver os recursos e as despesas da Previdência, da assistência e da saúde. Hoje, como está tudo misturado, fica difícil saber o que é cada coisa dentro da Seguridade Social. Aí estão as principais políticas de transferência de renda e de prestação de serviços para a sociedade. A sociedade precisa conhecer melhor quais as receitas e quais as despesas da Seguridade Social. Outra medida prevista na nova Previdência é o fim da desvinculação das receitas da União na Seguridade Social. A desvinculação das receitas da União, a DRU, é um instrumento que permite ao governo usar livremente até 30% do orçamento nas áreas que julgar prioritárias. A nova Previdência prevê que a DRU deixe de incidir sobre a Seguridade Social. A ideia é garantir recursos e trazer mais transparência para o uso do dinheiro público. Outra medida deve assegurar mais recursos para a Seguridade Social. Atualmente, 40% dos recursos do PIS-PASEP são destinados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A proposta prevê que o valor seja reduzido a 28%. Hoje, na Constituição, prevê que 40% das receitas do PIS-PASEP vão para o BNDES. Essa receita não vai para pagar o seguro-desemprego, o abono e demais despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, isso sempre foi uma reclamação em função do fato de ser deficitário. Então, como é que o fato é deficitário, você tem desvinculação de receita e vai tanto recurso para o BNDES. Então, a gente está acabando a desvinculação de receitas na Seguridade Social e, além disso, está reduzindo o percentual que vai para o BNDES, indo, portanto, essa diferença toda para a Seguridade Social. Então, a gente está acabando a desvinculação de receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador.